A água está em tudo, está no que você come, no que você bebe, no que você veste, está na brincadeira de uma criança, está no começo, está no fim, está dentro de nós. A vida começou na água. Mas onde começa a água que te dá a vida? E onde nós nos encaixamos nisso tudo? A água vem do coração da mata, da Mata Atlântica do Brasil, um dos biomas mais ricos em biodiversidade e, ao mesmo tempo, mais ameaçados do mundo. Só restaram 8% da sua área original. E não é à toa que ele ocupa o quinto lugar das áreas mais prioritárias de conservação do planeta. Tudo funciona num ciclo de água sem fim. A água da nascente, que vem lá da serra, a água da chuva, a água que evapora do mar, dos rios, dos lagos, e até do vaso, em uma planta. A água infiltra no solo e vai abastecendo os lençóis subterrâneos. Tem água em tudo quanto é lado, até onde a gente não vê. Até o nosso corpo parece uma grande bacia hidrográfica, com um rio principal, que é o sistema circulatório, e outros pequenos rios, que são as artérias e as veias, levando sangue com muita água para cada órgão do corpo. 65% do corpo de um adulto é feito de água. E assim você pode fazer tudo o que quiser, só não pode parar de beber água. Nosso lugar no mundo não é apenas o nosso endereço, real ou virtual. Nós fazemos parte de um ecossistema. Temos um endereço ecológico. Este é o objetivo do projeto Descendo as Águas. Mostrar que nós todos estamos interligados pelas águas, que nos alimentam e nos dão a vida. Toda cidade deveria ser planejada a partir de uma bacia hidrográfica. Entender de onde a água vem, por onde ela passa, o que acontece com ela, o que ela gera e para onde ela vai. É da serra, passando pela terra e indo para o mar. Num grande sistema integrado. Todos os moradores, turistas e visitantes estão no mesmo endereço ecológico. E tem que ser corresponsáveis pelo bom uso e cuidado com a água. A gestão compartilhada é o grande caminho do projeto Descendo as Águas. E todos juntos aprendemos fazendo. Reconhecer onde eu moro neste lugar, onde estou nessa bacia hidrográfica. Quem é quem? Quem faz o quê? O que está bom e precisa prosperar? O que não está bom e precisa mudar? O uso de metodologias participativas é uma grande ferramenta para unir governo, empresas, moradores, turistas, visitantes e todos aqueles que dependem do uso das águas de uma bacia hidrográfica. O grande desafio do litoral norte de São Paulo é fazer a gestão compartilhada a partir de políticas públicas integradas, onde cada cidade não pode se ver isolada da outra. Temos que buscar soluções comuns para os enfrentamentos também comuns. Tecer as águas é caminhar pela Serra do Mar. É tocar a alma, o coração. É deixar o fluir das águas. Dar significado a tudo que existe aqui. As águas, os rios, as matas. A biodiversidade, o povo, a cultura, essa gente. A comunidade, como protagonista da mudança. E se nós desejamos a mudança, por que não começamos em nós mesmos? Nós somos parte de um algo maior. Muito maior. Entender nosso lugar nisso tudo é apenas o começo. A comunidade, o povo, 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 o